O cara tá me amassando aqui, tropa. Ai! Nossa, quase que eu morri pra esse cara! Ô, meu pai... Mano, meu pai vinha aloprando aqui, tropa. Porra. Deu bom, deu bom, deu bom, tropa. Acho que esse cara tava sem gelo, mano. Ele jogou no meio da aberta igual um doido aqui, mano. Ah, mano... Noshi! Morre não, ei! Oh! Nossa Senhora! Meu amigo! Morre não, ei! Morre não, ei! Vamos lá.